Só pra explicar um pouquinho, um pouquinho melhor, só pra você entender um pouquinho melhor. Aquilo ali são três sistemas diferentes, exatamente. Não é o mesmo sistema funcional pras três plataformas, não. São três sistemas diferentes. Pensa que vai ser um fluxo completo de uma empresa. Pensa que você fosse contratado pra construir um fluxo completo de um atendimento, de alguma coisa, tá? O que vai acontecer? Ali o primeiro sistema, que vai ser o sistema mobile, vai rodar dentro de um tablet. Seria, vamos dizer assim, um primeiro atendimento de um cliente, tá? O segundo sistema, que é o sistema desktop, é o que vai ser utilizado pelos funcionários da empresa, que vai fazer um atendimento. E o último sistema é surpresa, que é a parte web. É surpresa, porque esse sistema, inclusive, vai ter um web socket. Então, se pensa que são três sistemas que se interligam, mas eles não são o mesmo sistema. Inclusive, isso vai trazer uma arquitetura bem legal pra vocês entenderem, pra vocês acharem. E o mais legal de tudo isso, dessa construção, é que a gente vai ver uma forma de você trabalhar que os três sistemas, vamos dizer assim, eles reutilizam um monte de coisa. Eles reutilizam várias coisas de dentro da aplicação. E não tem como você fazer isso se não for utilizando uma arquitetura de packages. Isso que a gente vai construir nessa Flutter Experience. Flutter Experience tá simplesmente incrível. Incrível. Vai ser pesado, como sempre. Como sempre foi nossas imersões da Art Week. Eles vão ser pesados. Nosso Flutter Experience vai ser pesado. muito conteúdo, muita coisa nova. E ainda, nas três plataformas. Vamos entender todo o poder do Flutter e a facilidade que você tem pra construir pras três plataformas. Flutter vai ser a coisa mais linda. O Flutter é a coisa mais linda e o Flutter Experience tá chegando aí. Então, se você não se cadastrou ainda, tá perdendo tempo. Vai lá e se cadastra pra você não perder essa oportunidade, que esse tá top. Vamos de spoiler mais um pouquinho então, né? Olha lá o que vai ter aqui pra vocês. Isso aqui é na versão mobile. Oi, tudo bem? Exatamente, integração com câmera. Isso, vamos tirar foto. Vamos fazer upload de imagem. Olha lá, olha a foto lá. Eita, vamos tirar outra que eu não gostei dessa aqui não. Fala galera, eu não ia fazer muito spoiler, mas tem muita gente me perguntando. Então, bora lá conhecer o que a gente vai fazer aqui do nosso Flutter Experience. Eu vou mostrar o fluxo todo aqui. Vou tentar mostrar aqui pelos stories, mas vai ser um negócio bem legal. Bora lá? Então, bora lá. Você já vai entender aqui os três projetos que nós vamos construir. Esse primeiro aqui é um projeto desktop, tudo bem? Rodando no Windows. Esse carinha do meio aqui é o nosso emulador. E lá no cantinho aqui, se você olhar esse cara aqui, é um projeto Flutter Web, ok? Então, aqui dentro do nosso primeiro carinha, é o projeto, que é a pessoa, vamos dizer assim, que vai fazer o atendimento. O projeto em si vai ser como se fosse uma clínica de um laboratório de exames, tá? E dentro desse laboratório de exames, nós vamos construir o fluxo todo de atendimento de um paciente. Então, o paciente vai chegar, vai digitar todos os seus dados e informações aqui dentro do tablet, sendo o nosso primeiro atendimento, o autoatendimento. Então, vamos lá ver o funcionamento. Como vocês estão vendo aí, eu vou logar aqui como se eu fosse um atendente, tá? Então, at1.gmail.com. E a senha 123123, tá? Entrei aqui, eu vou digitar aqui quem é o guichê que eu vou trabalhar, ou que eu estou trabalhando, tá? Vamos dizer que é o guichê 1, ok? Na hora que eu clicar aqui, ele já vai chamar o próximo paciente. Como não tem nenhum paciente ainda disponível, tá vazio, acabei de entrar, ele vai ficar parado aqui nessa tela, tá bom? Depois vão ter umas melhorias que a gente vai fazer, mas isso lá dentro do mundão da Academia do Flutter, tá bom? Legal. Agora o nosso segundo passo. O segundo passo é aqui o nosso projeto de autoatendimento. Então, aqui eu vou logar com um terminal, que é um usuário, tem que ser um usuário administrador, um usuário diferente, tudo bem? E aí, ele vai entrar aqui e eu vou iniciar o nosso terminal. Iniciando o terminal, é como se você estivesse chegando lá, eu cheguei para fazer o exame, eu vou entrar aqui e vou cair no tablet, que eu vou fazer o meu pré-cadastro. O meu pré-cadastro. Vou até ter que tentar aproximar um pouquinho a câmera aqui. Legal. Então, aqui eu vou digitar meu nome, Rodrigo. Meu sobrenome, Ramon, ok? Vou dar o continuar aqui e eu vou fazer uma busca. Eu já estou cadastrado dentro da clínica, então, eu vou simplesmente editar o meu CPF aqui, que só eu estou vendo atendimento. Vou dar um continuar. Ele buscou todos os meus dados aqui. Eu posso editar os dados ou não, tá? E continuar. Com isso, agora a gente vai fazer a foto dos meus documentos. Então, a primeira foto é a foto da carteirinha do convênio, ok? Eu vou estar aqui conectado na minha webcam. Vou tirar aqui uma foto, bem direto, como vocês já viram no outro store, né? Então, vamos salvar aqui. E os pedidos, o pedido médico. Então, se aqui eu vou colocar vários pedidos de cada um dos médicos, ou se eu tiver mais que um pedido e tudo mais, tá bom? Então, eu vou tirar uma foto aqui do meu primeiro pedido, por exemplo. Aí, eu vou salvar. Vou tirar a foto do meu segundo pedido médico, se eu tivesse mais do que um pedido. Tudo bem? Ok? Vou dar o salvar aqui. Pronto. Tenho dois pedidos aqui, um pedido da carteirinha. Posso remover tudo. Vou finalizar. Pronto. Está aqui a minha senha. Minha senha é Rodrigo Ramã, aqueles primeiros dados que a gente fez. Lá aqui dentro, para leito da DF, a gente vai ter provavelmente uma aula sobre como imprimir senha em impressora daquelas térmicas, né? Mas, se enviar para o via SMS, eu estou vendo ainda uma possibilidade da gente fazer. Mas, ok. Vou finalizar aqui. Voltei. Fui lá para a minha cadeirinha. Fiquei esperando agora chamar. O meu atendente está lá atendendo. Saiu e clicou aqui, ó. Chamar próximo paciente. Esse é um processo legal. Na hora que eu chamar o próximo paciente aqui, automaticamente, no meu painel, vai aparecer o Rodrigo Ramã, chamando a senha Rodrigo Ramã. Então, na hora que eu apertei aqui, ele automaticamente já fez a chamada do Rodrigo Ramã ali dentro. Então, eu posso atender. Na hora que eu atender, eu vou simplesmente poder ver a carteirinha e os dois pedidos médicos do meu carro. Validei. Posso finalizar o atendimento. Pronto. Ele atualizou o usuário para ir lá para o restante, para ir para o próximo passo, que vai ser chamado pela mesma senha. O mais legal de tudo isso é que aqui ele já fez uma atualização no meu painel. Se eu fizer o cadastro de um outro cara, tem um outro paciente aqui, vou fazer um cadastro rapidinho aqui, rapidinho só para a gente tentar mostrar aqui para vocês. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não vai dar, né? Fechei tudo. Eu vou mostrar aqui novamente para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, né? Continuar. Continuar aqui. Carteirinha. Vamos tirar a foto. Tirar a foto. Esse é o processinho mais demorado, mais chato de fazer. Pedido médico. Tem que ter pelo menos um pedido médico. Tem que ter pelo menos uma carteirinha para poder ir para o próximo passo. Salvar, finalizar. Beleza. Já esteio mais um aqui. Se eu clicar aqui em chamar outra pessoa, automaticamente ele vai pegar o próximo disponível. E o nosso painel aqui, que eu vou clicar, ele vai ser atualizado, falando que a senha anterior era o Rodrigo Raman e a senha nova agora é o teste-test, que está sendo chamado no guichê 1. Se tiver um terceiro cadastro, ele faz o final aqui. Vai colocar os últimos chamados, entendeu? Vamos lá. Vamos tentar fazer um terceiro aqui só para vocês entenderem. Teste 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Continuar. Pronto, fiz o cadastro de mais um aqui, né? Adiantei só um pouquinho para não ficar muito longo o store. Finalizar. Daí vim aqui, atendi ou não. Esse aqui, o cara foi embora, simplesmente o Rodrigo Raman foi embora, desencanou de ser atendido. Vou chamar outra pessoa por aqui mesmo. Na hora que eu clicar, ele vai automaticamente atualizar. Agora a gente vai ter o teste, sem anterior, sem chamado e os últimos chamados que ele jogou o anterior para cá, para baixo. Isso aqui vai aparecer os últimos próximos 5, né? Os últimos 5 chamados. Então, vão aparecer sempre 7 pacientes aqui no nosso painel. Então, esse basicamente vai ser o nosso projeto ou esses projetos que nós vamos fazer na nosso Flutter Experience. Vai ser incrível. Vai ser 3 trilhas, vamos dizer assim, né? Que a gente vai fazer. 3 trilhas de desenvolvimento. Então, desde o... Estartando no mobile, no core, na arquitetura e tudo mais. Depois o mobile, depois o desktop e por último, nós vamos fazer esse web aí com esse web socket bem legal. Tá bom? E me perguntam qual é o gerenciador de estado. A Nataru Flander tem que saber qual é o gerenciador de estado que a gente vai utilizar, certo? Qual é o gerenciador de estado que nós vamos utilizar? A gente já fez imersão da 2K com o Block, já fez com o MobX, já fez com o Provider, já fez com o SetState, já fez com o GetX, já fez com tudo. O que que tá aparecendo de novo por aí? Eu fui no último... Eu participei do nosso DevFest aqui em São Paulo e vi uma palestra bem interessante de um cara de Angular, falando sobre um cara que tá pegando fogo lá dentro do Angular, chamado Signals. Signals, exatamente, e o Signals, que está vindo pro Flutter também, existe um pacote chamado Signals, que utiliza toda a arquitetura, toda a estrutura de Signals de lá do Angular, tá sendo, tá, vamos dizer assim, vindo pra cá pro mudão Flutter, então esse projeto vai ser construído 100% com Signals, ok? Então, esse é o gerenciador de estado que nós vamos trabalhar. Como falei, tudo de novo. E um detalhe interessante, tava até falando com os meus mentores lá dentro da Academia do Flutter, a gente conversa muito sobre quando tem um evento, assim, a gente conversa muito sobre diversas coisas, tecnologia e tudo mais. E quem gosta muito de GetX, eu posso dizer que o Signals é muito parecido. O Signals, a forma de trabalho do Signals é muito parecido com o State Manager, só a parte estrutura de State Manager, que existe dentro do GetX. Se você for atrás e ir lá nos issues, inclusive teve um cara que falou sobre umas coisas de GetX e o próprio criador, que é o Rod, não sei das quantas lá, ele falou que o Signals pode ser até um substituto direto do próprio GetX. Por quê? Porque ele é muito parecido na forma de trabalhar o State Manager. Olha só que interessante. Pra você que gosta de GetX e tá aí preocupado que, ah, vai morrer, vai morrer, e agora o que a gente faz? Precisa vir pro Flutter Experience, porque você vai ver um cara que, se você conhece mesmo de GetX, na hora que você olhar as estruturas de Signal, Effect, Computed e tudo mais, você vai falar, cara, isso aqui é GetX. Isso aqui é muito parecido. Eu já vi isso, de uma forma um pouco diferente, lá dentro do GetX. Não tô falando de código, tô falando de nada, tô falando da forma de trabalhar com ele. É bem interessante. Vai, 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 assim, vale a pena. Não tem nada a ver com o GetX, o Signals não tem nada a ver com o GetX, a implementação dele que ele utiliza é totalmente diferente do GetX. Ele utiliza, como posso dizer, o GetX utiliza streamings, ele não utiliza diretamente streamings, ele usa listeners, usa o list enable, algumas outras formas pra atualizar o estado, mas a essência de criação, quando você cria no GetX uma variável observável, não é o .obs, lá você pode, inclusive, utilizar o .toSignal ou Signal, somente a mesma coisa que os RX da vida. Então, assim, é muito parecido e, assim, vai valer a pena você participar. Então, indica aí pra galera quem você não indicou alguém que tá gostando do GetX, por exemplo, e quer, tá preocupado aí com que ele desaparecer e tudo mais, quer vir conhecer um outro cara que traz muito conceito de como se trabalha lá no GetX, você vai se sentir muito familiarizado, se você já conhece, trabalhando com esse statement, só a parte do statement, não tô falando de dependência, não tô falando de nada das outras coisas, rotas, nada a ver. É só a parte de statement, simples e direta. Você vai ver, esse cara vai te ajudar bastante, tá bom? Vai ser bem interessante a forma de trabalhar. Vem pro Flutter Experience, chega de spoiler, tá bom? Vai ter arquitetura de módulos, a arquitetura de módulos, vai trabalhar com package, vai trabalhar com uma porrada de coisa. Então, assim, se você não vier, você tá perdendo. Mais uma vez, não adianta chorar depois, ah, Raman, tem como liberar? Não. É só pros alunos da Academia do Flutter e nessa semana que acontece o Flutter Experience. Então, não adianta chorar depois que liberar, que não vai ter jeito, tá bom? Então, reserva um tempo.